Fala rapaziada começando mais um vídeo com vocês é o seguinte como tá no título do vídeo comprei um motão top fi que motão top eu comprei baratinho se tem ideia o cara me vendeu por 1.300 mano 1.300 motão vai já deixa o dedão no like aí já se inscreve demorou motinho já tá aqui do lado aqui vai já tá aqui do lado eu vou mostrar pra vocês mas deixa aquele likezinho no início do vídeo para fortalecer e olha agora eu vou mostrar pra vocês aqui a a a moto top que eu ganhei mano se liguem você vai ver um pedacinho dela primeira pessoa vamos aqui de cabeça baixa estão vendo só o pézinho papam se liga nessa moto mano cadê já tá engraçado que a visão desse cara fica lá de cima se liga nessa motona mano ó aro 18 aro 18 aqui 21 a marcha tem motor motor de água moleque que eles derrotou para pegar água de poço já embutir ali peguei aquelas mangueira de lavar a planta e ele ó só para falar só para lá tipo o cara não tem moto não tem nem gasolina já meti logo ali um como se fosse um tanque de combustível ali já na ponta igualzinho de moto já botei uma paradinha ali tem pisto já botei um pistão já botei ali um cano de descarga e aí e aí ronaldo tranquilo ronaldo prazer eu sou ronaldo ixi você queria coçar a bunda ali mano puxou celular se liga nessa aqui moleque você tem que ver que a bichinha é rápida hein para empinar então moleque vocês tem que ver mano se liga vou subir nela e usar capacete né que essa polícia pegar mano olha a velocidade isso aqui fio ó para dar fuga é uma delícia mano ó ó caraios vai falar que não 100 quilômetros mano quem pega nós é 100 quilômetros ó o que é isso mano ninguém pega a polícia e aí eu vou dar empinada para ver se ela é boa e eu mandei as mãos ali que não dá empinada tiozão vamos competir com os caras aqui e aí mano tranquilão tiozão e aí vamos postar quem dá empinada melhor ali mano vamos lá vamos ver quem dá mais empinada demorou então tiozão cheguei 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 vamos aqui reto aqui ó calma aí três dois um vai e aí já caiu tiozão e aí vai deus tem moto não fio ó já caiu mano vou dar outra chance hein que eu não é polícia é polícia é polícia é polícia calma 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 a polícia ali na frente vou esperar um pouquinho e aí se a polícia pegar nós fudeu mano é melhor vir para cá cheguei cheguei a polícia para o lado de cá para o lado de cá sem a calma mano calma aí vai com segurança tá passei aqui entre as pessoas aí vai três dois um vai oi e deu nem graça deu nem graça continuei pega nós pega nós pega nós não pega não pega não pega vou até virar aqui ó ah que isso aí eu passei vergonha porra mano quanto você pagou nessa moto aí e caralho que porra é essa aqui que é é morador morador não tá carai cara tem cara da charrete mano e deve ter vindo lá dessa roça lá que isso mano vai lá quero ver se charrete aqui andando impossível mano E esse som aqui? Não, som do cara, mano Cê é louco, tiozão Maninho aqui é top Cê pagou quanto essa moto aí? Oh! Oh! Cavalinho! Cavalinho rápido da porra, mano Cê é louco? Já fiquei pra trás Que isso, mano? Que cavalo ali, tiozão Fala cavalo, que isso Caraca, cavalinho louco esse aí, filho Pô, cê pagou quanto essa moto aí? R$30.000 Tá louco, mas quer trocar? Paguei R$1300 essa aqui, velho Ia empinar mais, velho Quando eu cheguei na cidade, eu tinha R$10 Pode crash, não Empina pra caralho Ninguém pega Ah, aqui em cima tem uma parada Aqui em cima eu vi um negócio de skate ali, mano Sabe que dá pra usar a bicicleta, né? É uma bike motorizada, né? Oh, vi uma parada de skate aqui, ó Ah, aqui é bicicleta, também dá, mano Vamos ver Também dá É, não tanto Rapaz, acho que eu vi uma BMX aqui em cima, será que tem como subir? Ixi, verdade, achei mesmo É, mano Isso aqui não dá, não Só com a BMX, deixa eu ver Não sobe Nem fudendo Deixa eu ver se eu consigo Que isso? Acho que eu vou ter um capacete Deixa eu sair daqui da quadra Que? Sim Você tava flutuando Ixi, aí mandou, hein? Ô, louco Aí sim, velho Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo Caralho, a bicicletinha aqui é rápida, hein? Eita porra É, acho que Dá muito certo isso não, velho Acho que a minha motorizada aqui, né? Um pouquinho mais alta Aqui eu tô ruim mesmo Ah, foi alta Vê, mano, última oferta Vai querer trocar, não? Oi? Vai querer trocar, não? Então, vou lá, velho Vou lá, vou lá, que eu tenho que ir Tem que ir pra casa Que isso? Não é, rapaziada Motinha aqui é top, hein? Topson, hein? Bichinho em pena que é feito é uma loucura, mano Falei que era um botão no título, né? Tá aí, é um botão, fio É isso, eu vim fazer uma pergunta Falei, falei Quanto que você pagou nesse bicicletinha aí? Paguei R$1.300, pô Você me deu, mas R$24.000? É drop Tá louco, mano Dá não, dá não Tá tranquilo, tá tranquilo Dá não? Tranquilo Não gosto de andar de moto não, que eu morro à toa Eu caio à toa, né? Você tem carteira? Tem, tem, mas não gosto de usar não Entendi Melhor carrinho Tem um carrinho lá, você quer trocar? Não, então Quer trocar no carrinho? Oi? Quer trocar no carrinho? Tem um carrinho pequeno lá que eu tenho É, eu vou bater lá Entendendo? Vou mostrar Vou mostrar o Porsche pra ele O carrinho pequeno Vamos ver o que ele vai achar Do carrinho pequeno Será que ele vai querer trocar? Acho que o caminho mais rápido é por aqui mesmo É por aqui Só virar à direita Ah porra, o cara tá de Você quer aqueles carros de defunto, mano? Carro todo preto, tá ligado? Nossa, o FPS tá daquele estilo, mano Não adianta baixar o gráfico não Que fica pior Não dá pra guardar essa porra Falei que não dá pra guardar aqui, mano Não sei porquê É isso o Samu, vai pegar o carrinho aí, Samu? Boa Que isso, Samu Puta que pariu, hein Samu Tô falando que Samu dá dinheiro, mano Vou virar aí, Samu Tá louco, mano Que isso, mano Os caras só tem Ferrari, mano Vou puxar aqui Peraí, vamos trocar Que isso Vamos trocar o Ferrari ali é top, hein Tem que trabalhar quantos anos pra comprar um carro desse? Depende, mano, depende Depende do que você quer trabalhar, tiozão Foi muito, foi muito, foi muito tempo trabalhando pegar um bichinho desse aí, velho Mas Se fosse do jeito certo Eu não ia ter um desse, não Tem que fazer umas paradas erradas Todo mundo tem Tirando o Samu Quem tiver carro top assim Você pode perceber que o cara não mexe com coisa boa, não É, eu tinha um auto TT Mas infelizmente por causa de dívidas aí eu tive que vender Tá certo, tá certo Dívidas aí que eu pagava Eu gostava Era da hora Eu não queria trocar não, né Eu não queria trocar não, né Ai, ai, dá pra se pensar Dá pra se pensar, né Dá pra se pensar, né Vamos fazer assim Você me dá sua moto Mais um milhão e cem mil É, você parcelou em 12 vezes no crediário Ah, é ruim, tio É que não tem esse negócio de parcelar não, fi Eu vou lá, mano Tem que ir lá Vou lá, velho Falou pra você Falou Falou Tico te ver Eu te chamo Demorou É que uns dois, três anos Ah, nois Falou Falou Rapaziada, eu vou dar aquele corte Assim que eu chegar na favela provavelmente a gente vai fazer alguma ação Então eu volto com vocês, beleza Valeu, falou E já volto Vamos ver se esses caras são bons mesmo, hein Vamos ver por onde eles vão invadir Ah, mano, eles viram Que eles vão ir por cima do muro Eu tenho certeza que eles vão ir por cima do muro É só vão por aí, cara Esses caras, eu acho Acho que é o lugar mais fácil de invadir Eu não creio que eles vão dar aquele voltão pra vir lá Por trás, tá ligado Onde pegava o caminhão Ah, se eles pensar um pouco pode ser também uma coisa boa Tem uma montanha ali atrás, ó Onde eu tô aqui Pra trazer arma boa, Bassi Traz arma boa Quando esses caras vêm com arma boa aí, que é ótima Ó, moto Moto? Aham Linicio Aham Manzinho Eu tô aqui Fica esperto na sua lateral da direita aí, alguém das laterais Muito bom Tô pensando em alguém Tô pensando em alguém vindo por cima desse muro, mano Gastalho o dedo Desde a bala Desde a bala, tá coçado Tá gravando, Tonho? Deixa rolar aqui Tô gravando também, tá gravando Tô vendo, tô vendo, tô vendo Aqui em mim, aqui em mim Aqui em mim, rápido São quatro, são quatro Tô vendo um Eu vi um até agora, calma Quer subir, Bassi? Não Não, calma Vai ter que vir aqui, opa Tô me vendo, tô me vendo Tô me vendo Ai, caralho Eu pensei que ia andar Meio que cair, mas tá tudo boa Eles tão avançando Tô metendo bala, hein Tá perto do Chuck? É, perto do Chuck Pode vir Tem dois, provavelmente Eu vi um E depois foi Foi umas balas de baixo Vem, Lazine Se bem que pode ficar aqui, Lazine Vamos ficar aqui um pouco Pera aí, pera aí Tem uma letralhadora Sub, eu não sei, cara Fica esperto Tem um pouco Cara, não sei se eu consigo não Dá pra pular aqui, não Eles tão avançando Já passaram, já passaram aqui Da barragem, não Não, não Tá pro meu lado aqui Tavam na montanha Que eu tinha falado pra vocês Que eu acho que ele ia vir, né Olha isso aqui em cima Tá aqui em cima Três Vão subir, vão subir Morri Mas aí já era pra se pensar, né Mas deu pra acertar umas balas nele Naquela hora aí que me ferrou Foi aquelas balas que pegou em mim, cara O carinha ficou andando pro lado E pro outro, cara Filha da puta Tomar no cu, véi Vai acertar umas balas nele Eles tão metendo bala lá embaixo Eles demoraram muito pra vir pra cá, véi Aiels, aiels Tão ali ainda Não dá pra me ver muita coisa Já montei lá no Discord, lógico, né Acho que dá pra ouvir o barulho Quando eu monto no Discord Estão lá no pontinho do morro Só estão observando Mas o Chuck ali, ele sabe onde eu tava, mano Eu não tenho visão dele, tá ligado Rapaziada, eu não uso arma tipo É... Metalhadora Porque vai tomar muito prejuízo Sabe por quê? O FPS ficar muito baixo, cara Eu já avisei pra vocês, né Me desculpa não, mas Bota aí 20 FPS pra jogar esse jogo aqui Não tem como Ainda mais dá tiro Nossa, se eu tivesse uma metralhadora Eu acho que eu tinha matado aquele cara Ele tava muito parado, tá ligado? Mas... O cara tá bem ali, ó A pontinha dele ali Eles só tão olhando, mano Mano, eu dei a cal pros caras, véi Impossível que eles não vão conseguir vir aqui Ele vai me executar, ó Vamos ver se ele vai me executar Eu acho que ele já me executou lá de cima, né Ele não falou, mas... Você viu que ele deu uma balinha depois? Ah, mas eles não vão... Não vão vir pra cá, né, véi Porque tem que invadir esses caras aqui, tá ligado? É esses... Esses caras que tem que invadir Até agora eu creio que foi só eu Não sei se aquela rajada matou o Chuck lá embaixo Mas eu acho que foi só eu que morri ainda Os caras tão pulando Ó, eles não sabem como é que vão Então... Só eu consigo subir onde eu tava lá, fi Ó, o pipoco O pipoco tá comendo Ó o trouxão aqui Vamos ver se ele vai executar Acho que ele vai executar Ou ele vai pegar as balas Conseguiu subir Tá ali Só tá pescoçando ali E a vantagem do caralho, fi, ficar ali Eles conseguem ver tudo, tá ligado? Eu já tinha desconfiado Nossa, esse moleque vai se matar, mano Vai se matar Quase morreu, fi Com certeza Ó, 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 ó Ixi Que porro é essa? Agarrou, agarrou de bar na casa Caralho Nossa Vou mandar num Barra G Barra G Será que pode falar? Não sei se eu posso falar Eu tô morto, né? Falar no barra G Meio que não pode, né? Tô morto Dá uma risada, mas o cara tá preso lá embaixo Hahahaha Ai, menos um, velho Aquele ali não sai mais dali, velho Ele vai ter que pedir de mim pra tirar ele dali Puta que pariu, mano Caralho Sabia que ele ia se ferrar, mano Ele foi escorregando Ele ia pular, vocês verem aquela hora ali? Que eu ia pular lá embaixo Eu ia querer voltar pros pessoal lá, né? Nossa, aquele ali vai ficar ali dentro o resto da vida, velho Ó Ó, pipoco Isso moleque tá dando rajada lá, mano Cara, eu acho que dá pra sair dele dentro sim, mano Eu já consegui sair de dentro de uma casa quando eu entrei dentro dela É só andar Mas eu acho que aquele lá ficou lá ainda, hein? Ou já saiu, eu não tô vendo mais ele ali, acho que ele saiu Hahahaha Caralho, é rapaziada Vai ficar com o vídeo por aqui O pior que vocês tenham gostado, deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui